Olá a todos! Neste vídeo do Um Como, nós vamos fazer um treino de pilates para iniciantes. Nós vamos começar com a postura típica do pilates. Os pés ficam levemente separados na abertura dos quadris. O quadril não precisa estar nem para frente, nem para trás, mas em uma posição neutra. E as escápulas levemente para baixo. A cabeça fica alinhada com o teto. Agora nós vamos fazer uma respiração intercostal, que é a respiração que nós usamos no pilates. Essa respiração nós fazemos apenas nos exercícios de pilates, já que ela não é uma respiração completa. Ela ajuda a deixar o abdômen contraído para dentro e ativado, o que nós chamamos no pilates de centro energético, que é o que vai da zona abdominal, passa pela lombar e o assoalho pélvico. Com as mãos sobre as costelas, nós inspiramos, as costelas se abrem, expiramos e as costelas voltam para dentro e ativamos o centro energético. Vamos fazer mais três vezes. Outra vez. Inspiramos, abrimos as costelas, expiramos. De novo. Costelas abertas, expiramos e ativamos os abdominais. Muito bem. Vamos continuar praticando a respiração. Abrimos os braços, respiramos enquanto abrimos, expiramos ao fechar, outra vez, inspirando, inspiramos, abrimos as costelas, expiramos. Isso aí. Lembre-se que o abdômen precisa estar sempre ativado. Nós abaixamos os braços, e subimos até em cima, e inspiramos, expiramos enquanto vamos virando. Os pés não se mexem, e abaixamos, e inspiramos enquanto subimos os braços. expiramos, expiramos, expiramos muito bem, outra vez, puxamos o ar, giramos, expiramos, expiramos, agora vamos para os exercícios no solo. Nos posicionamos com a coluna ereta, lembre-se que as escápulas ficam levemente para trás, e levamos até embaixo. cabeça ereta, mão sobre as costelas para ativar o centro energético. Inalamos, outra vez, inalamos, e exalamos, ativamos o abdômen, e mais uma vez. Muito bem. Agora nós dobramos as pernas, colocamos as mãos debaixo das pernas, e inspiramos, enquanto vamos levando o corpo até em cima, e exalamos para voltar para trás, e ativando o abdômen. Nós vamos fazer dez repetições. Um, inalamos, 2, exalamos e ativamos o centro energético. 3, inalamos, exalamos, 4, 5, ativando sempre o abdômen, boa, 6, inalamos, 7, apertando o abdômen, 8, inalamos, exalamos, 9, última, aguenta aí, e 10. Agora, nessa mesma posição, que nós chamamos de C, nós vamos nos deitar para trás, sem machucar as costas. Isso aí. Relaxamos, palma das mãos para o solo, e vamos subindo a cabeça até em cima. Inalamos, e ao subir, exalamos, vai, inalamos, 2, inalamos, exalamos, 3, inalamos, e expiramos, 4, inalamos, e expiramos, e 5, vamos, 5 e 5, abdômen sempre apertado, 7, expiramos, 8, 9, e, mais uma, aguentando o abdômen contraído, e relaxamos. Voltamos para a posição do C, dobramos as pernas, dobramos as costas, e para cima. Agora, com a coluna reta, nos giramos, de joelhos, escápulas para trás, cabeça alinhada, e vamos indo de um lado, e para o outro. Quando subimos o braço, inalamos, e exalamos, na hora de ir para o lado. Alongamos, passamos pela frente, e voltamos para cima. Inalamos, exalamos, e enquanto alongamos, precisamos esticar todas as costas. Seguimos inalando, nos alongamos, e exalamos. Lembre-se que o centro energético, o abdômen, precisa estar sempre contraído. Seguimos, 4, Inalamos, exalamos, isso aí. E agora, com o outro braço. Inalamos, exalamos, costas dobradas, para não se machucar. Outra vez. Inalamos, nos alongamos, e exalamos. Lembre-se que o centro energético, o abdômen, precisa estar sempre contraído. Inalamos, exalamos, e agora, com o outro braço. Inalamos, exalamos, exalamos, e vamos para a última. Inalamos, exalamos, e acabamos. muito bem. Agora, nos sentamos, mais uma vez, nos apoiamos do lado esquerdo, vamos subindo a cabeça de leve, e ela é a última a se levantar. muito obrigada por assistir, se você quer conferir, outros vídeos de pilares, se inscreva no canal do Um Como, e fique atento aos próximos vídeos. Obrigada. E aí E aí E aí E aí